Eu considero que o presidente da República, que tem a responsabilidade de liderar o país e de comandar o governo, fez um pronunciamento, uma manifestação muito clara, muito objetiva e, acima de tudo, muito firme, valorizando a sua história, reafirmando a sua integridade, a sua idoneidade e também defendendo a instituição da presidência da República. Além disso, naturalmente, o presidente também colocou com muita clareza que vai fazer o processo de defesa no judiciário, mas também, politicamente, explica ao Brasil que obedece a Constituição e, acima de tudo, confia na justiça. O discurso do presidente é pouco para a resposta jurídica que se exige neste caso. O que ressalta é que, judicialmente, o presidente está em maus lençóis. A impressão que fica é que ele está, pelos fatos recorrentes, já divulgados, condenado. E, obviamente, ele aguarda uma absolvição política na Câmara dos Deputados para continuar o seu mandato. O que importa dizer é que a sua credibilidade está arrasada e que ele não tem mais autoridade para governar o país. O mais adequado seria o afastamento do cargo para responder a tantas denúncias que pesam contra ele.